Demonstre uma vida de dependência a Deus, como? Dedicando-se à oração. Bom dia, eu sou o pastor Arlindo. Hoje está um ar lindo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua mente, guarde o teu coração e guarde a tua alma em Cristo Jesus. Em Isaías, no capítulo 45, no verso 2, diz, Verdadeiramente tu és Deus misterioso. Verdade é que não entendemos e nem compreendemos como Deus ouve as nossas orações e porque as valorizam. Mas de uma coisa sabemos que Deus quer que estejamos em constante comunicação com Ele através da oração. Isso é muito importante para você, para mim. Isso é uma forma de nos sentirmos valorizados por Cristo Jesus. Vamos ler um texto na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Vamos ler a Palavra. Palavra de Deus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Só até aí, versículo 11, é o que lemos. Mas você percebe que nessas poucas palavras, Jesus nos ensina uma importante lição concernente à oração. E é muito importante que a gente preste atenção na Palavra de Deus. Quando somos persistentes em colocar diante de Deus os nossos desejos, o que está de fato no nosso coração, estamos admitindo, através desse processo, que Ele é o único em quem confiarmos, que Ele é o único em quem buscamos, Ele é o único de quem podemos depender. O tempo de milagres não caducou, meu irmão. Não cessaram os milagres de Cristo. Talvez o que está faltando nesses dias é a confiança de se lançar totalmente nos braços de Deus com fidelidade. No Evangelho, segundo São João, no capítulo 15, no verso 7, diz Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Duas situações que consistem em fazer com que as nossas orações se tornem mais eficazes. Primeiro, o desejo de servir a Deus de todo o coração. E o segundo é o reconhecimento que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, conforme Hebreus, no capítulo 11, verso 6. No texto sagrado que lemos, a ideia é que precisamos persistir na oração. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Então, fica claro que não basta pedir. É preciso buscar o que pedimos. Não basta buscar, temos que bater a porta trancada. E fique certo, meu irmão, se assim você o fizer com tal diligência, você receberá aquilo que você tanto deseja. Confie em Cristo. Um forte abraço. Eu volto querendo Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.